Você embarca com uma tripulação, se for navio, às vezes você faz o contrato que tem lá, são duas viagens. Você está no Mercosul, por exemplo, eu vou fazer uma linha dessa. Sepetiba corria a costa e ia até Manaus, passava por Sepetiba e ia até na Argentina e voltava, era uma viagem. Saia de Sepetiba e ia até Manaus na costa, voltava e ia na Argentina. A segunda viagem, na volta, você desembarcava. E aí você vai notar, para quem não conhece ainda, mas tem gente aí que já conhece, que fica aquela preocupação assim. Poxa, será que a minha rendição vem? Um pergunta para o outro. E tinha uma brincadeira, que uma vez saia até discussão séria. Alguém brincava e dizia, vou piloto, vou ser maquinista, fofoquinha mais na brincadeira. Mas, às vezes, acabava mal isso. Está correndo um papo que você vai ter que dobrar. Não tem coisa mais chata do que a gente ouvir isso. Principalmente, se nós temos um tempo contado para passar em terra. Porque não se iluda. Tem um fato, fato mesmo. Se você for passar, eu vou chutar aqui, literalmente, numa plataforma, que seja 15 por 15. 15 dias na plataforma e 15 dias em casa, não adianta. Que quando falta dois dias para você embarcar, você já fica naquele... A gente chama TPE. É tensão pré-embarco. Tem o TPM da mulher. A gente chama TPE. É tensão pré-embarco. Às vezes, faltou uma semana, você já entra de TPE. Semana que vem, eu estou embarcando. Então, você chega a bordo, vai fazer o teu serviço. Terminou a primeira viagem. Navio. Se for rebocador, são 28 por 28. Tá? Ou 35 por 35. Tá? Ou então, 42 por 42. Mais ou menos assim. E aí, falta uma semana para você desembarcar. Tá? Ao mesmo tempo, são duas coisas que acontecem. Você fica naquela atenção, quem já conhece. Eu não estou fazendo apologia ao terror, ao estresse, não. Eu estou contando o que acontece e que é fato. Já chega um com você. Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro. É um feriado de 2020, dia da criança. Tá? Você vai desembarcar na outra segunda, já. Então, já chega nessa segunda, alguém fala assim. Se fosse para mim imediato. Será que a sua rendição vem? E hoje tem o celular, que no meu tempo... Até telefone fixo era difícil. Hoje, com o celular, muita gente já está sabendo de muita coisa. E fica aquela brincadeira boa, porque às vezes, não até para ver de fato. Tem gente que não gosta. Eu nunca inventei isso. Uma história dizendo que o meu colega não vai desembarcar. Ela ficava sempre na minha. Então, grave aí. Para a gente não estender muito esse vídeo. São duas coisas. A primeira, a preocupação que a gente fica rezando ou dizendo assim. Tomara que não aconteça a minha rendição. A rendição é a pessoa que vem te render. Você desembarca e ela fica no teu lugar. Poxa, eu estou dois anos nessa empresa, 13. Eu sempre desembarquei quando tinha que desembarcar. Nunca aconteceu da minha rendição, não vi. Essa é a primeira preocupação que mexe na tua cabeça. E a segunda é que não esqueça. A última semana do embarque é a semana mais perigosa que existe. Poxa, comandante, mas por que mais perigosa vai acontecer um assalto, alguma coisa? Não. É porque é a semana que você vai ter que ter precaução como você nunca teve. Na última semana, não adianta. Todo mundo já está achando, poxa, eu vou preparar a minha mala. Na semana que vem eu estou indo embora para casa. E às vezes, dá um lapso de memória. Esquece de cumprir a manutenção de alguma coisa. Esquece de preparar um documento. Eu já vi gente atrasar no desembarque porque tinha que preparar documento que não tinha preparado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quem me conheceu sabe como o piloto Roberto era imediato comandante. Faltava um mês já que eu começava a adiantar tudo o que eu podia para não pegar. E nunca pegou. Então fica essa dica aqui. Alguém pode chegar e o que acontece? Eu acho que acontece até hoje. Chama o cozinheiro e fala, Ei, parece que tu vai ter que dobrar. Dobrar é você continuar a viagem. Entendeu? Tem empresas que elas pagam dobra. Eu vi isso no offshore. Em navio eu não vi. A não ser que você vá dobrar e automaticamente vão te acender de posto. Você é um ON. Roberto, vem cá. A gente precisa que você dobre. A corredição não vem, mas você vai ser levado para imediato. Eu vou ganhar como imediato? Vai. O teu salário é de um ON, de um primeiro piloto, mas a gente vai te pagar como imediato. Tem gente que coloca literalmente a mala no cais e diz, olha, comandante, eu vou embora. Eu não vou seguir viagem. O comandante não pode também prender uma pessoa. O comandante tem poder para prender alguém a bordo de acordo com a lei. Alguém pegou uma arma branca, uma faca, feriu alguém, você vai ficar incomunicado. Você vai ficar aqui. Ele tem esse direito agora de dizer, você não vai desembarcar. Não é assim. Até onde eu sei, dentro do direito. Eu nunca vi comandante dizer, não basta ter que ficar aqui não. Não é negativo. Então, eu vou comunicar à empresa. Olha, ele está dizendo que ele quer desembarcar no porto que vem. Olha, não tem redição para ele lá. A pessoa aqui está dizendo que ela vai desembarcar quando o navio atracar e vai embora. Então, a empresa resolve com aquilo. Mas a questão aqui é você ter precaução para você deixar tudo pronto para o teu colega, para a tua colega que vem te render. E procurar baixar mais aquele pensamento. Não, deixa as coisas correrem da maneira mais simples que puder. E isso é você ocupando o teu tempo. Então, esse vídeo é sobre isso. A preocupaçãozinha que dá quando você vai embarcar e principalmente quando você vai desembarcar. E a outra é o cuidado que você tem que ter. Não deixa nada para a última semana. Piloto que corrige carta, piloto que faz manutenção de equipamentos, de salvatagem, de combate a incêndio. Enfim, qualquer um, o cozinheiro que está lá, o mestre tem que ver como está o material, arrumar o paiol dele. Enfim, não deixe para a última semana. A não ser que você seja um cara bem responsável. Não, eu vou ocupar o meu tempo aqui e tal. E o outro é a síndrome do não desembarco, que é quando você vai ter que dobrar. Que realmente aconteceu comigo. Você está doido? O comandante vai ter que me chamar. Se for na máquina, muitas vezes nem o chefe avisa. O chefe chega, o comandante fala, comandante Roberto, o senhor precisa falar para esse aqui, esse aqui, que a rendição deles não veio e que eles vão ter que dobrar. Aí vocês já viram como é que fica. O comandante vai e comunica. Certo? Ah, mas tem comandante que só comunica quando o navio atraca. Você já pensou se ele falar isso um mês antes? Eu já vi o comandante comunicar uma semana antes. Ficou uma horrível vida lá. Porque a pessoa andava o tempo todo e pressionando todo mundo. É assim, pai. Então, isso é o outro lado que tem da vida marítima, que muita gente pensa só assim. Ah, eu estou no navio de novo curso. Por exemplo, eu estou indo para a Rússia. Ah, eu vou conhecer o mar do Caribe. O meu salário está bom. Está isso e aquilo. Mas tem que ver o outro lado, que toda profissão tem. Então, fica a nossa dica. Ok? Quando você chegar a uma empresa, você pergunta logo. Pode perguntar. Aqui tem sistema de dobra. O crew manager, que é o gerente geral de tripulações. O próprio comandante que já está antigo, ele pode te falar. Você vai assinar um contrato assim. Olha, não é nada. Eu só queria saber. Se a gente precisar desembarcar o pessoal de recursos humanos, setor de pessoal, todo mundo vai te falar. Principalmente o embarcador. Pratica. Vem cá. É assim. Comandante, olha, se eu venho de onde? Eu estava no offshore, eu vim para o navio. Muita gente que eu conheci, saiu do offshore, foi para o navio. Termina a vida por lá. Aí eu saí de navio, fui para o offshore. Então, procura logo saber. A dobra que é paga, não custa nada perguntar. Você já está trabalhando na empresa. É assim, é um por um. O que é um por um? Até onde eu sei. Você tem um salário, ele diz, olha. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos te pagar esse salário aqui. Não é toda a empresa. Nós vamos falar. Quanto é que você ganha? Vamos supor, tem um oficial aqui que ganha 10 mil. Você vai ganhar 10 mil. E como você vai dobrar? Eu vou te pagar 15. Tem uns que não. Eu vou dobrar o teu salário. Tem empresa que fazia isso. Devido à crise, eu não sei como é que está. Ok? Então, fica essa dica. Deu para você entender. Você que está embarcando, bom embarque. Quem já está lá, males tranquilos para você, em termos que dê tudo certo para você ir desembarcar. Tá? E eu termino dizendo. Eu nunca gostei daquela brincadeira de chegarem e dizerem, ei, estão falando que o senhor que você não vai desembarcar. Tá? Teve uma pessoa a bordo, que eu não vou falar qual era o posto, senão vão dizer que eu estou discriminando. E eu ainda era 1ON, eu era o primeiro piloto, que hoje chamam de 1ON. E eu peguei essa pessoa e levei direto com o comandante. Foi quando acabou. Tá? Nós estávamos 2 anos já no navio. E essa pessoa, viajando direto, quase a mesma tripulação, toda véspera, antivéspera, vinha com esse papo de chegar. Falaram isso e tal. Quando foi um dia, eu me aborreciei e levei lá para o comandante. Parou ali. Tá? Não, Roberto, eu queria que você me desculpasse e tudo. Não, comigo eu não venho. Querendo dizer que eu não ia desembarcar. Aí, a minha rendição já estava até no hotel. Então, pelo menos, eu cortei isso daí. Fala porque faz parte da vida da gente. Se você gostou, dê um like. Faça o seu comentário lá. Não é por causa do que eu contei, que você não vai mais embarcar, não vai viajar, não. Mas é pouco que você saiba disso daí. Porque não adianta. Quando você está a bordo, o seu sono é você primeiro trabalhar direitinho e bem. Eu vou desembarcar daqui a 3 meses. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Da mesma forma, quando você está em pé, vai fazer um passeio. Você fica ansioso. Poxa, eu vou para a Disney World. Pô, eu vou com a minha família. Hoje é segunda-feira, vai ser quinta-feira. Você fica ansioso. É uma coisa natural. Então, deu para entender isso daí. Dá um like, se inscreve no canal. Venha sempre com a gente. Saudações marineiras. Tá? E tudo de bom para vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.